Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, que passa E andou, se balança o caminho do mar Moça do corpo durado, do sol de panima Esse é o balançado, parece um poema A coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque tudo é sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se gela, se desce, quando ela passa Como um surgindo-se este graça Ela fica mais lindo por causa do amor Tall and dead and young and lovely Girl from me, panima, goes walking And when she passes, each one she passes Goes ah When she walks, she's like the sound But that swing's so cool And sway so gently And when she passes, each one she passes Goes ah Oh, but he watches so sadly How can you tell him he loves her Ah, he would give his heart gladly But each time when she walks to the sea He walks straight away, not at here Tall and dead and young and lovely The girl from me, panima, goes walking And when she passes, he smiles But she doesn't see No, she doesn't see She doesn't see No, she doesn't see Amém